Como assim? Que vídeo é esse? O que eu tô fazendo aqui num domingo à noite, falando, sendo que já teve live hoje? Contratamos um zagueiro, amigo. É isso mesmo, na penúltima, no último, na penúltimo dia de janela de transferências, o Liverpool fecha a contratação de Ben Davis do Preston North End. E eu vim aqui só pra fazer esse breaking news rapidinho, só pra passar pra vocês o que que significa isso, como que funcionou, o que que aconteceu. O Liverpool fecha a contratação desse zagueiro por 2 milhões de libras junto ao Preston North End e empresta, em contrapartida, o Van den Berg, o Seth Van den Berg, o holandês, que já tava aí no elenco do Liverpool. Veio há uma temporada, duas temporadas atrás, jogou, não foi há uma temporada atrás, realmente, no início da temporada do nosso título de Premier League ele chegou. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal também, falando quando ele chegou. Mas ele vai, é bom, é ótimo, porque ele tem a oportunidade de ganhar experiência na Championship. Mas esse vídeo, rapidinho, não é pra falar do Van den Berg, é pra falar do Ben Davis. Esse zagueiro que chega pra gente, será, eu ouvi dizer, até pra ser titular. Será? Será? Um zagueiro de 250 partidas na carreira, 4 temporadas, 4? 4 temporadas que ele tá na Championship. Então, é um zagueiro com experiência em jogar na Inglaterra. É um zagueiro que entra naquele quesito do Brexit, ele não vai ser um zagueiro considerado estrangeiro, né? Ele tá hoje no Preston North End, como eu falei, um time de meio de tabela aí da Championship. Mas, e as recomendações dele? Pois é, as recomendações que a gente ouviu dele é o seguinte, ele joga pela esquerda, o que é mais ou menos onde o Henderson jogou hoje, no jogo contra o West Ham. Se você tá vendo esse vídeo hoje, se você tá vendo depois, não sei, se você vai se lembrar disso. Mas ele joga pela esquerda, ele é tido como um cara rápido, o que é muito bom, porque a nossa zague, ela joga em linha alta, ela joga precisando ser muito rápida pra não deixar os atacantes fugirem e tal. Muito bom no desarme, nas roubadas de bolas, outra coisa que é muito bom pra gente. Nos vídeos todos que eu procurei sobre ele, a gente vê muitos lançamentos, muita construção de jogada a partir da defesa, outro ponto também. O que me deixa, assim, com uma leve impressão que ele já vinha sendo observado, talvez até pras próximas janelas. Porque o Klopp, ele não dá esse ponto sem nós, sem não, sabe? E ele já vem falando muitas vezes que nós vamos contratar a curto prazo, o nosso negócio é a longo prazo. Tá, tudo bem, Matipo machucou de novo, Fabinho machucou e agora não tem zagueiro nenhum. Precisamos, teve um panic buy aí, né? Mas, o preço foi muito baixo, 2 milhões de libras, é irrisório pro Liverpool. E o Sepp van den Berg vai ter experiência, como eu já disse. E ele tem todas as características que nós procurávamos em zagueiros pra aumentar o nosso hall de zagueiro. Se você for pensar, saída de bola boa, ele tem bom oposto de bola, bom controle da bola. Ele é bom em lançamentos, como eu disse, construção de jogadas, bom em roubadas de bola e rápido. Muito rápido, uma das boas características, por exemplo, do Gomes, Joe Gomes, que tá machucado também. Foi dito que ele não é tão bom em jogadas aéreas. Porém, eu vi algumas jogadas, assim, aí, dele, aéreas, que foram satisfatórias. Então, agora, o que que acontece? Muito provavelmente, amanhã, o Liverpool vai concretizar essa concretação, já mandar vídeo, aquelas coisas todas que o departamento de marketing faz. Mas a gente veio aqui só pra fazer rapidinho esse breaking e falar uma outra coisa no finalzinho aqui. Agora é o seguinte, existem rumores de que o Liverpool não acabou a contratação de zagueiros. Tem mais um outro zagueiro pra vir. E um dos alvos pode ser o Bottman, aquele holandês gigante, que, inclusive, tem voo sendo já monitorado pela torcida do Liverpool no Twitter. Sim, já tem voo sendo esperado, monitorado, etc. E nós estamos aqui de olho pra falar com vocês tudo que for acontecer. Beleza? Então, se liguem aí, porque pode ter mais outra contratação de zagueiro, além dessa, que já foi confirmada no Twitter, e vai ser confirmada, provavelmente, nas primeiras horas desta segunda-feira, que é o último dia, é o deadline day da janela de transferências de inverno. Quer saber o que que eu acho disso? Isso, principalmente, o fato de liberar as peças do meio, pra formar ali aquele meio campo dos sonhos, Fabinho, Thiago e Henderson, é o que mais me empolga nessa contratação. Tendo uma performance hoje, como foi do Neto Phillips, tão agradável, tanto contra o segundo tempo, contra o Tottenham, quanto no jogo de hoje, saindo com a bola, construindo jogadas, ganhando, meio estabanado ainda, se jogando ainda, mas se firmando duas partidas aí, depois daquela desastre que foi contra o Newcastle, mas um pouco melhor hoje. Cara, mais o Ben Davis, mas talvez mais um outro cara aí que pode chegar, mais o Van Dijk voltando daqui a pouco, mais o Gomes também. Hum, meu amigo, tão deixando a gente sonhar. Quero saber o que que você acha disso, coloca aqui embaixo nos comentários, você sabe alguma coisa desse Ben Davis, você sabe alguma coisa do Bottman, de algum outro cara, coloca aqui embaixo também, quero saber de vocês. Contratamos um zagueiro. Até na zaga, a gente não caminha sozinho mais. Um abraço.